Agora que nós chegamos nas histórias de Lel e Shammai, nós chegamos no último desses Ugot e nós vamos dar início a um período que é o período dos Tanaim. O que quer dizer a palavra Tanaim? Tanaim vem da palavra Tana e Tana, na verdade, é uma palavra em aramaico que vem da palavra Shana, porque do hebraico para o aramaico você troca o Shin pelo Taf. O que quer dizer Shana? Shana quer dizer repetir, porque o nosso método de estudo inclui que nós estudemos e que nós revisemos, e revisemos diversas vezes, a tal ponto que o Shammai fala, você vai ensinar para os seus filhos, você vai estudar e voltar a estudar com ele, até que ele saiba aquilo muito bem. E aqueles sábios que repetiam e ensinavam a lei de Hashem eram chamados os Tanas, porque eles estudavam conosco. Moishe Rabbeinu, quando recebeu a Torá, ele recebeu a Torá de duas formas. Uma forma era uma forma escrita. Lá em cima, no Monte Sinai, ele tinha um original, que era escrito de fogo preto sobre fogo branco, e desse original, Moishe Rabbeinu copiou o primeiro Sefer Torá, que mais tarde ele copiou em um Sefer Torá para cada tribo, e isso era a Torá escrita. Mas Hashem, além de nos dar uma Torá escrita, ele nos deu a explicação de cada termo, de cada palavra, de cada ensinamento da Torá escrita. Isso é o chamado a Torá oral, a Torá Shebalpé. Foi passada de geração em geração. E a cada geração, as pessoas estudavam oralmente a Torá inteira. Por que oralmente? E naqueles momentos, onde Hashem se revelava para Moishe Rabbeinu, ele transmitia as explicações de cada uma das coisas da Torá. De que forma? Oralmente. E Moishe Rabbeinu ensinava isso para quem? Ensinava isso para o seu irmão Aron, para os filhos dele, para os sábios do povo de Israel, e para todo o povo. E todo o povo aprendia as explicações da Torá e transmitia geração após geração. Música Legenda Adriana Zanotto